Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um super vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme, galera! E hoje nós vamos enfrentar mais um ginásio e eu saí aqui à procura dos malditos pokémons. Já temos um boss aqui perto da gente, galera, que eu vou tentar... Olha, já joguei... Caraca, não era esse que eu queria jogar, cara. Não era esse... Vamos já jogar um Giga Dry nele. Não era esse pokémon... Eu sabia que ele ia matar nosso pokémon, mano. Ah, matamos! Ganhamos aqui algumas coisas. Howie Berry, beleza. Sweet Essence e Secret Power. Nossa, beleza, beleza. Eu tô aqui... Já é o segundo boss que nos aparece, galera. Eu quero pegar esse Hitmonlee porque nós vamos no ginásio elétrico, galera. E lá no ginásio elétrico é bom ter pokémons de luta. Beleza. Caraca, vou usar esse aqui mesmo, tô quase morrendo. Vamos dar um Giga Dry nele. Pra gente drenar a vida dele e encher a nossa. Esse ataque é muito bom, cara. É o melhor ataque que tem nesse vídeo aqui, o Giga Dry. Matou e encheu a nossa vida, beleza. Temos um Hitmonlee. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa por aqui, galera. Aqui também costuma ter uma shopping. A gente tá perto da nossa vila pequenininha. Que eu falei com o Rafa ali, ó. A gente tá... A nossa vila é ali, ó. É ali, pequenininho. E nós estamos aqui. E essa região aqui, nesse bioma que nós estamos, é propício nascer pokémons de luta e pokémons de pedra, galera. Os Onix sempre... Aqui o Onixão. Haha. Eu ia falar, os Onix sempre costumam... O Charizard, meu Deus. Que vai deixar... Ah, sumiu. Não acredito que o Charizard sumiu, mano. Vocês viram? Tinha um Charizard ali na frente. Beleza, errei. Espero que eu não erre tudo. O Onix é maldito, galera. Vamos tentar acertar na cabeça dele. Vamos tentar acertar na cabeça dele, mano. O negócio na cabeça dele é... Igual um Sucuri. Vai. Não. O bicho tá sumindo. O bicho tá sumindo, mano. Vai, maldito. Caraca, é sempre um sacrifício tentar botar uma batalha com ele. Eu vou dar um pause aqui quando eu conseguir, que finalmente eu volto. Beleza, galera. Depois de 300 mil tentativos, conseguimos aqui batalhar com o Onix. Giga Drain, porque eu quero encher a vida da minha serpente, galera. Meu Deus! O Onix é muito fraco, mano. O Onix é muito fraco. Eu nem sei se eu vou levar ele, galera. Eu nem sei se eu vou levar ele lá pro... Morreu com uma bordada, mano. Opa! Pera aí. Gastroacid. Gastroacid, cara. Eu tenho esse Slam aqui, que eu não sei o que é esse Slam. Esse Slam... Target... Ok. Eu vou... Eu vou trocar o Slam pelo Gastroacid. Se for ruim, depois eu vou no velhinho e troco de novo, galera. Beleza. Troquei o Slam. O Onix deu nos pedra. Carvão e terra. Certo, galera. Temos já um Pokémon de luta. Temos um Onix. Olha o outro Onix ali. Nem vou pegar ele, mas... Já temos... Esse nosso Onix é qual o level? Ele era 48, mano. Eu só vou ver esse aqui. Nem vou pegar, não. Essa região aqui, galera. É muito boa. É muito boa mesmo. A galerinha que tá gravando aqui. O Rafa já foi esperto. Já pegou a Seed daqui. Deixa eu ver qual é o... 49. É mais forte que o nosso, galera. É mais forte que o nosso, mas eu vou deixar quieto. Opa! Tem aqui um Machop. Eu quero ver o level. Eu quero acima, sei lá. De 30 e... Sei lá. 30 e poucos, cara. 18. Olha o tamanzinho dele, velho. Isso é um Machamp, né? Tem algum Machop aqui? 7. Beleza. Tem ali um... Cara. Um elefantim. Eu vou subir aqui em cima dessa... Dessa... Dessa torrezinha aqui, galera. Pode ser que a gente consiga encontrar alguma coisa. Opa! Tem aqui um PJ. O Pidioto. O Pidiote. Tá. Elefantim. Tava aqui do meu lado e eu não vejo. Eu sou uma besta. 38, galera. 38. 38. Vai, terri... Terrible! Tu nem parece ser Pokémon de luta, mano. Tu nem parece ser Pokémon de... Aí, rapá! Já vou jogar o Giga Drain nele também, cara. Esse meu Pokémon aqui, ele é muito efetivo. Agora eu tô lembrando. Ele é muito efetivo em Pokémons de pedra, galera. Por isso que ele tá matando tão rápido assim, ó. Beleza. Matamos. Vamos voltar pra nossa casa rapidamente rápido. J... Casa 1. É casa 1? Casa 1, galera. Casa 1. Vamos curar nossos Pokémons. Vamos fazer a troca na maquinazinha de troca. Eita, eu não consigo nem correr. De tanta fome que eu tô. Eu tenho que ter espaço pra colocar aqui a minha Insigna, cara. Se eu ganhar, eu já tô falando que eu vou guardar espaço pra Insigna. E, na verdade, nem sei se eu vou ganhar o cara. A casa do 14. Ele fez um 14zinho ali. Eu vou quebrar aqui, mentira. Não vou quebrar, não. Vamos correndo aqui pelo deserto. Como? Estilo... Afeganistão, mané. Vambora. Vambora. Bom, chegamos aqui já praticamente no... Onde a gente curou nossos Pokémons. E a gente já vai ver qual que nós vamos levar. Eu já tô com o meu deck pré-definido, galera. Já coloquei aqui os que eu queria usar, né? Deixa eu curar eles aqui primeiro. Essa minha cobra eu vou usar, com certeza. E o meu Eracross também vou levar, que é o meu Pokémon mais forte. É o mais forte de todos que eu tenho. Já vamos completar três Insigna se a gente ganhar. Bom, beleza. Meu Onix. Meu Onix bugou? Ah, eu sou burro, velho. Eu sou uma besta. Eu matei o Onix e o Machop, velho. Ao invés de capturá-los. Caraca, vou ter que voltar lá de novo pra se encontrar alguma coisa. Galera, como eu fui uma besta, todos os Pokémons que eu achei que eu tava pegando, eu tava matando, cara. Não sei quando eu tava com a cabeça. O Rafa, eu já te vi. Pode voltar aqui. Maldito. O Rafa tava tentando se esconder ali, galera. Seguinte, galera. O Venom tá me explorando. É, eu tô explorando o Rafa. Por quê? Nós temos esse Machoque aqui. Ele é fraco até, mano. Level 38. E pegamos ali o Hitmonlee 47. O Onix eu não encontrei, infelizmente. Mas também o Onix. O Onix é forte? Tem Onix, Rafa? Não, eu tô pretendo pegá-lo. É que eu matei o Onix, tipo, com uma burduada, mano. Ah, e eu não sei. Mas beleza, beleza. Eu vou te passar aqui o Machoque. É só trocar ou preciso fazer alguma coisa, Rafa? Acho que é só trocar, pô. Só trocar? Deixa eu ver. Machoque. Ready. Ih, tá evoluindo. Peraí que eu vou cancelar aqui. Beleza. Ah, beleza. Cancelei, cancelei. Cancelei, vai, vai. Aí vai trocar pra mim e eu vou evoluir aqui. É, vai evoluindo tua câmera. Beleza. Ready. Opa. Tá evoluindo. Ih, tá evoluindo. Ele vai ficar aquele de quatro bração? Vai, fica o quatro bração. Beleza. Eu acho que você consegue até andar em cima dele. Não acredito. Ele parece o Goro, tá ligado? Aham. E tem outro que é irmão do Goro, que tem a Shiva. Cara, o bicho tá muito... Olha o tamanho disso, cara. Vou até jogar ele aqui pra tu ver. Ih, meu Minecraft tá tudo travado. Travou? Travou, mas eu tô vendo um FPS. Ah, caraca, joguei errado. Foi mal, foi mal. Aqui. Olha o tamanho da criança. Tenta andar nele, tenta andar nele. Não acredito. Eu tô dentro dele, mano. Olha! Eu pareço uma mochila, velho. Eu pareço uma mochila dentro dele. Meu Deus. É a mochila da Nike preta. Deixa eu virar pra frente. É, velho. Eu de frente fico escondido. Eu sou ele, mano. Olha isso. Caraca, mano. Caraca. Os ataques dele é igual, Rafa? É igual, é igual. Ele só evoluiu. Ah, beleza. Os ataques continuam o mesmo. Seguinte, galera. Deixa eu curar ele aqui, porque eu levei um hitzinho, porque tá andando. Coelho aqui dentro. Caraca, parecia uma mochila, velho. Eu vou reiniciar aqui, rapidão. Beleza, beleza. O Rafa foi reiniciar, galera. Nós estamos sozinhos aqui no server agora, porque nós somos doentes. Vamos agora pro nosso estádio bolado. Cadê? Eu sempre me perco onde é o caminho. Eu fico com medo de passar nesses plantinhas, porque sempre vem um Pokémon desafiar a gente, cara. Beleza. Ah, esse aqui. Pokémon do raio. Como é que é o nome desse estádio, Rafa? É ginásio. Ginásio do trovão. Ginásio, perdão. Ginásio do trovão. Beleza. Cara, tu fez nas nuvens, mano. Fiz nas nuvens. É uma nuvem. São blocos invisíveis aqui. Ah, não. Glass. É vidro branco. Caraca, mano. A gente tá em cima das nuvens, galera. E só tem um caminho pra seguir, né? Só. No teu labirinto. Eu não sei qual Pokémon que eu deixo primeiro, cara. Eu vou colocar o Sérpior primeiro, mano. Vamos ver se a gente consegue dar conta de tudo com ele, galera. Beleza. Fight. Vai o plano. O cara colocou um cabuto, mano. Ih, foi o vale o plano que foi. Foi o vale o plano. Vamos matar esse cabuto. Nossa, o Pokémon do cara é 44, Rafa. Que isso, mano? Sim, agora o Porygon 42, mano. Ih, tá ferrado. Eu tô dando um Mega Drain aqui nele, mano. Será que vai dar? Eu não sei, cara. Mega Drain. Ele vou... O Porygon... Ele tá... Ele tá... Caraca, mano. Pera aí, velho. Vou dar um ataque de Grass nele. Ah, ele tá upando de novo. A vida. Mas matei, matei. É só dois Pokémon? Beleza, beleza. E tu? Beleza. Cara, eu vou dar esse aqui que eu gostei. Desse aqui. Petal Dance. É só um, mano. É só um na cabeça pra ele ficar esperto. Beleza. Cara, eu nem taquei o segundo e atacou sozinho. Petal Dance. É o melhor ataque que tem. Nossa, nossa. Nossa. Vamos trocar. Vai, vai, vai. Eu vou trocar. Vou colocar o... O serpentezinho que eu gosto. Caraca! Ih, não dá dano nenhum. Pera aí. Eu não ataquei, não. Vou atacar agora. Primeiro dano. Aí, ó. Ih. Muito fácil. Eu ainda dreno a vida do cara, mano. Ah, pra onde é? É pra aqui, né? Nossa, não. Você tá voltando agora. Tô voltando? Eu sou uma besta. Eu vou ter perdido. Terceiro de GPS. Ah, esse aqui é 27. Esse aqui leva 27. Vai ser só soco na cara. Galera, se ligue, hein. Vai ler o plano. Mega Drain. Eu tinha que ter colocado o outro, mano. O Drap. Também a gente pode guardar ele pro final, galera. Vai desse aqui. Beleza. Enerish. Ih, o lendário spawnou aqui embaixo da gente, hein. Sério? Sério. E falou qual era? Não, só falou que o lendário spawnou aqui no deserto. Meu, o Vile é o Plume tá matando tudo sozinho, Rafa. Ataques consecutivos. Eu nem tô dando pro ataque. É o Pedal Dance, mano. Ele ataca todos os pokémons seguidos. Vai ganhar o bode primeiro, então. É, não sei. Ai, caraca. Beleza, esse já foi pro caneco. Agora eu tô perdido de novo. É pra aqui? É. É, é pra aqui. Deixa eu colocar esse aqui, mano. Eu quero esse aqui que seja o nosso primeiro. Um lendário, mano. Qual lendário? Eu queria saber. Agora que eu não sei. Acho que eu vou descer lá, hein. Desce. Desce pra ver qual que é, Rafa. Fight. Giga Drain. Beleza. Beleza. Nossa. Clang. Que pokémon maneiro, mano. Giga Drain. Tu sabe qual é o pokémon do boss aqui? Ah, tu sabe. Tu que botou, né? Mas lembra? Dele? Dele eu não lembro, não. Não lembra, não? É muito tempo que eu fiz. Entendi. Beleza. Cara, eu vou colocar, usar esse Swine aqui mesmo. Que não tá tirando nada. Giga Drain de novo, pra gente encher nossa vida. Nossa. Vai, quase matou a gente. Será que ácido funciona neles, mano? Ácido? Não sei. Acho que não, cara. Então, vou deixar quieto. Só um, na cabeça. Beleza. Agora já é o boss? Não, tem mais um. Caraca, Rafa. Tu encheu isso aqui de treinador, mano? Porygon. Esse Porygon é muito roubado, mano. Ainda bem que ele quase morreu. Ele é meio 3D, mano. Já foi pro Caneco. Ih, tão pequenininho. Ennerit. Vai. Beleza. Vai. Solos. Cara, os treinadores estão meio fáceis, galera. Porque vamos chegar lá no cara. Ele vai estar como? Isso aí você tá ferrado. Tipo Afeganistão, mano. Chegamos. Ele tem algum nome? Sabe quem? Nossa. O que? O que? É quem é? É aquele bichão dourado que tem em cima do chafariz lá no spawn. Não acredito, velho. É o 70 aqui embaixo. Caraca, velho. Bota pra gravar, Rafa. E tenta pegar. Não dá. Eu já tentei pegar uma vez já. Não consegui, não. Tem que ter o Master Ball, né? Tem que ter o Master Ball. Caraca, moleque. Bom, vou enfrentar aqui o meu Pokémon. O treinador. Vamos com o Serpio mesmo. Beleza. Electrode. Valeu o plano que ele colocou, mano. Vamos dar um desse aqui. Beleza. Paralisou a gente. Ih, não vou ganhar dele, não. Que isso, cara? Ele tá difícil, Rafa. Tu é mal, velho. Quando tu terminar, tu vai na base curar teus Pokémon e volta aqui pra pegar esse Pokémon lendário aqui, hein. Tu é mal, Rafa. Mas eu não tenho Ultra Ball, mano. O Master Ball, eu não vou conseguir. Não, com Ultra Ball você consegue, pô. Você vai dar pau nele aqui. Será? Tomara. Eu não sei, velho. Fight. Vamos dar um desse aqui. Joutem. Cara, ele tá com Joutem. Nossa! Nossa, vai matar meu Serpio com um golpe, Rafa. Que isso? Vamos jogar esse aqui, eu quero drenar a vida dele. Matou! Matou meu Serpio, Rafa. Matou. Hitmon Lee, será que é bom nele, mano? É de luta. Eu vou tacar um Hitmon Lee, mano. Ou mato... Ou jogo o Electra Vire. Vai, choque contra choque, agora eu não sei. Me ajuda. Eu não sei por que eu trouxe esse Electra Vire, eu trouxe porque ele é grande, né, galera. Cara, vamos do Hitmon Lee. Jump Kick, Blaze Kick, Break Kick. High Jump Kick, galera. Se liga, como é que mata um Joutem? Chute da... Ele me matou, não! Quase, Rafa. Ó, o Joutem tem fraqueza contra Pokémon de chão. Hitmon Lee. Mas eu não tenho Pokémon de chão, mano. Bom, eu tenho aqui agora o Electra Vire, o Manshap e o Eracross. Eu tô contra o Lux Ray. Lux Ray, eu acho que é isso. Ah, e o Vaibrava era bom contra ele. Pô, eu não trouxe o Vaibrava, mano. Eu vou colocar esse elétrico aqui pra ver. Depois o Manshap. Tu pegou o Onix? Não peguei o Onix, não, mano. Eu matei ele, Rafa. O Onix também era bom contra ele. Eu matei o Onix, mano. Putz, grila. Mega Kick, vou dar soco na cara dele, mano. Nossa, ele vai me matar. Mega Kick. Me matou. Me matou. Soltou com dois Pokémon. Manshap e o Eracross. Vou colocar o Eracross, mano. Vou colocar o Eracross e vai só um só na cara. Sabia? O Eracross é... É como? Bolado, rapaz. Ruim que o Eracross é level alto e os bichos dele vêm level alto também. Mas o Eracross é só... Caraca! Pegou? Não, mano. O Eracross quase matou. Ele me deu um e me matou. Bom, tô com o Manshap aqui que não vai fazer nada, velho. Manshap. Vitaltron ou Revenge? Revenge. Revenge. Me matou. Me matou com um só na cara. Bom, galera. Eu vou revitalizar meus Pokémons e já volto aqui. Certo, galera. Essa é a nossa segunda batalha com ele. Estamos em frente. Já matamos dois Pokémons dele. Agora tá aqui o Raichu. Acabou de chegar contra o Hitmonlee. E eu só tenho três Pokémons, galera. Cara, eu vou dar um High Jump Kick dele. Eu nem sei se vai dar tempo, porque ele deve me atacar primeiro. Me atacou primeiro. O Pikachu nem damos tão nele. Serpiro. O Pokémon desespawnou, né, Rafa? O outro. Desespawnou. Eu tava lá seguindo ele e desespawnou. Boa. Fight. Giga Drain. Vai sugando a vida do Raichu, mano. Vai sugando a vida dele pra tu. Não, não. Suga. Beleza. Agora, se ele me ataca primeiro, ele mata, Rafa. Mata não, mata não. Mata, mano. Ah, matei. Beleza. Esse é o último dele? É Lector. Eu vou agora. Acho que... Não sei. Vai, ele. Esse é o quarto Pokémon dele agora, mano. Ele tem cinco Pokémons. Cinco? Esse é o quarto. Continua sugando vida. Eu sou paralisado, Rafa. Ih, meu Deus. Eu acho que eu não vou conseguir atacar ele, hein. Não consegui. Só tenho um Pokémon, mano. Só tenho o Eracross, que morreu pro Electivire dele. Com uma burduada, mano. Nossa. Ganhou. Ganhei, caraca. Boa. Caraca. Você ganhou o treinador, caraca. Olha ali, galera. Thunder Vandes. Caraca. Tô pulando igual um cocodilo. Tá aqui na nossa mão, galera. Já temos aqui três insígnias da Pedra, da Água e aqui o do Thunder, cara. Muito bom. Valeu, Rafa, pela troca aqui. É nóis, mano. Porque o nosso Machamp, ele é fraco demais, mano. Ele só leva soco na cara. Mas o que salvou foi o Eracross. Olha lá, intacto, galera. Beleza, galera. O nosso vídeo vai ficar por aqui. O canal do Rafa aqui na descrição. Bolado, como sempre. Passem por lá. Se inscrevam todos, galera. E assistam os vídeos do moleque, que o moleque é bolado, velho. Uhul. Aí, moleque. Pessoal, muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.